Santos recebeu esse fim de semana a Convenção do Brasil Far Fast. Já ouviu falar? Eu também não tinha ouvido falar. É um evento que reúne diversas pessoas que têm uma paixão em comum, usar fantasias de pelúcia. Quem andava pela orla da praia adorou encontrar com esses personagens. A Beatriz Butiano foi conferir, vamos ver. Eles coloriram a Praia de Santos e dá pra resistir a tanta fofura? Nunca tinha ouvido falar, mas eu achei muito fofo. Eles estão assim, cada um encarna a sua personagem, estavam muito felizes, transmitindo a alegria deles estarem assim vestidos. Realmente muito diferente. Achei muito interessante. Nunca vi uma reunião de bichos de pelúcia com adultos dentro como esse. Se minha neta estivesse aqui, ela ia adorar, porque ela ia ficar pirando em cima dessa pessoa. Muito bonito isso aí. Mesmo sem saber do que se tratava, estas amigas fizeram questão de tirar uma foto. Como muita gente, elas nunca tinham visto nada igual por aqui. O que vocês são? Nós somos furries. O que é isso? São pessoas que gostam de animais e se vestir que nem eles. Nossa, que maneiro. E que animal que você é? Eu sou a mistura de um lobo com um dragão. Mano, muito legal. Muitos desses personagens vieram de desenhos animados ou de jogos de videogame. Mas aqui também vale a criatividade. Para compor um furry, a pessoa pode criar, por exemplo, o bicho de pelúcia que ela imaginar. É o caso do Aristóteles, que veio da Bahia só para participar do evento. Como personagem, ele criou o Monsarito, uma mistura de lobo com raposa. Eu parei para pensar de uma forma que eu gostaria de ser, de uma forma que eu queria que as pessoas me vissem. E surgiu assim. Eu pensei nos animais que eu mais me identificava, só que eu não conseguia escolher entre um e outro. Aí eu fiz um híbrido, que é um lobo raposa. E pronto, assim que surgiu o Monsarito. E esse é o primeiro evento furry que eu vou. O motivo para eu ter ido mais é para poder encontrar com os amigos, poder encontrar pessoas que curtem a mesma coisa que eu. Esta foi a primeira grande convenção feita no Brasil em um hotel. E superou todas as expectativas. Para tornar o sonho uma realidade, os organizadores recorreram ao financiamento coletivo na internet. A gente usou o financiamento coletivo para que a gente conseguisse financiar o básico. E a gente conseguiu superar em duas vezes e meia a meta que nós tínhamos. Nós também tínhamos uma expectativa de fazer um evento para 50 pessoas. E nós estamos hoje com 181 inscritos. Então, para a gente foi uma coisa muito prazerosa, muito legal. A gente ficou muito satisfeito com a resposta que a gente teve da comunidade. Uma das palestras mais aguardadas era desta colombiana, que vive nos Estados Unidos e é bastante conhecida por confeccionar trajes para clientes do mundo todo. Ela conta que se surpreendeu com a convenção em Santos. Esta é uma nova convenção, então é menor. Nos Estados Unidos, nós temos 500 pessoas ou mais participando. E nesta, eu penso que tem em torno de 180. Então, para uma nova convenção, eu acho que é um número excelente. Estão fazendo um ótimo trabalho aqui, conta a Valentina. O movimento é bastante economia e está crescendo bastante. Principalmente com mais eventos, que são eventos urbanos, as pessoas estão investindo mais nos acessórios e nas fantasias. Estão fazendo um ótimo trabalho aqui.